Jonas Miva, o garoto do fórum Ao vivo, sempre e sempre, falando de amor Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Canal Checa, CDs, no Youtube O Moral de Paratinga vai Vemos como tudo acabou Pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Desesperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver E essa música apaixonada é do meu parceiro Val Silva Aquele abraço Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou Eu pare um pouco pra pensar Eu pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Eu deixo o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Jonas Lima O garoto do forró Sempre, sempre Falando de amor Hoje resolvi te ligar Pra falar de nós dois Tanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São lembranças que ficaram Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar No fim do ano Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra mim em casa com você Só pra mim em casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais linda Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra mim em casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa com você Casa comigo É muito tempo longe de você Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer São lembranças que ficaram Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Momentos que vivemos Que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar No fim do ano Aquele par de aliança Uma casinha bonita Uma casinha bonita Uma casinha bonita Das rosas mais linda Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra mim em casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais linda Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra mim em casa com você Só pra mim em casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Aquele par de aliança Uma casinha bonita Das rosas mais linda Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra mim em casa com você Mas você não aceitou O meu único pedido Cada conmigo Cada conmigo Cada conmigo Cada conmigo Y Cada conmigo Es Jonas Viva, o garoto do amor Ao vivo, sempre, sempre, falando de amor Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou Pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver E essa música apaixonada Acabou Eu pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Eu deixa o coração Eu deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui Estou Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Vem meu bem querer Vem meu bem querer Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Vem meu bem querer Você tem que ceder Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver Pro nosso amor viver Sinto que ainda te amo O teu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro guardo o fio do seu cabelo No visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e vou embora Claramente disse ao fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Ah se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah se vai A boca de rir 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 Claramente disse ao fim da nossa história A boca de rir Só acreditei A boca de rir A boca de rir A boca de rir é a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir é a mesma de chorar Mais uma vez, estou aqui trancado Nesse apartamento, coração trincado E lá dentro só lamento E no rádio tá tocando Uma música top Que me fez lembrar de você Meu amor A saudade se juntou Com a paixão Só pra me fazer Sofrer Aí eu choro Choro e encho o copo Seco a garrafa Mais uma vez Olhando a sua foto Você não tem pena Esse choro não aguento Mais Só você é meu juízo Minha paz E essa música apaixonada É do meu parceiro Antônio Reis Peça no caboclo apaixonado Jonas Lima Jonas Lima O garoto do coró Mais uma vez Mais uma vez Estou aqui trancado Nesse apartamento Coração trincado E lá dentro só lamento E no rádio tá tocando Uma música top Que me fez lembrar de você Que me fez lembrar de você Meu amor A saudade se juntou Com a paixão Só pra me fazer Sofrer Aí eu choro Choro e encho o copo Seco a garrafa Mais uma vez Olhando a sua foto Você não tem pena Só você é capaz Me faz engolir Me faz engolir Esse choro Não aguento Mais Aí eu choro Choro e encho o copo Seco a garrafa Mais uma vez Olhando a sua foto Você não tem pena Só você é capaz Me faz engolir Esse choro Não aguento Mais Só você é meu juiz Minha paz Minha paz Cheguei chegando Na coisa que eu mais amo Nessa vida Sou apaixonado por forró E onde tem mulher bonita E o meu nome é Jonas Lima O garoto do forró Estourado nas pistas Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Meu amor Eu quero ver Esse seu direte Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Meu amor Eu quero ver Esse seu direte Jonas Lima E o meu nome é Jonas Lima O garoto do forró O garoto do forró Estourado nas pistas Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Meu amor Eu quero ver Esse seu direte Jonas Lima Eu, garoto do forró Eu, garoto do forró Eu, garoto do forró Eu, garoto do forró Arrocho sem ter dó Até o amanhecer Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Meu amor Eu quero ver Esse seu direte E eu vou ver E eu vou ver E eu vou ver Jonas Lima A primeira tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Luana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse bó Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Jonas Lima O garoto do forró É Jonas Lima Alô, Luana, escute o som aí O som é de primeira tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Luana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse bó Nós dois de rosto colado Nós dois de rosto colado Sua mão em minha mão Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado É Jonas Lima É Jonas Lima Oh, paixão E essa música é pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Eu sinto falta de você, meu benzinho Quando estou na estrada não tenho seu carinho Pego a carreta e logo estou partindo Sou caminhoneiro e me sinto tão sozinho É a profissão que Deus me deu A sergonheira é guiada pelo nosso Deus Já tô a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Amo minha profissão Mas meu coração tá com você, neném Mas meu coração tá com você, neném Já tô a mais de cem Pra falar de amor A gente fala Jonas Lima O garoto do forró Eu sinto falta de você, meu benzinho Quando estou na estrada não tenho seu carinho Pego a carreta e logo estou partindo Sou caminhoneiro e me sinto tão sozinho É a profissão que Deus me deu É a profissão que Deus me deu A sergonheira é guiada pelo nosso Deus Já tô a mais de cem Já tô a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Amo minha profissão Mas meu coração tá com você, neném Mas meu coração tá com você, neném Já tô a mais de cem Meu coração também A cada curva que faço sinto falta do meu bem Ela é todo amor E eu também Eu amo minha profissão Mas meu coração tá com você, neném E essa música é do meu parceiro Com o Tunis Aquele abraço Jonas Lima O Garoto do Porró Jonas Lima Vol. 3 Sempre, sempre Falando de amor Me lembro quando você era uma garota Só fiz o fácil, louca pra beijar na boca E uma banda louco por essa paixão Logo mandei uma mensagem no teu face Pra minha vida logo dá um upgrade E um mensagem, fiz uma declaração Oi, tudo bem? Como é que você está? Aonde você mora? A gente pode se encontrar Cê top lá na praça hoje Para a gente se beijar E no cair da noite Eu te levo pra casa Peço para os seus pais Pra ser minha namorada Anel de compromisso Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinho Bem agarradinho E essa música apaixonada É do meu parceiro Antônio Reis Pensa nunca por que apaixonado, hein? Me lembro quando você era uma garota Sorriso fácil, louca pra beijar na boca E uma banda louco por essa paixão Logo mandei uma mensagem no teu face Pra minha vida logo dá um upgrade E um mensagem, fiz uma declaração Oi, tudo bem? Como é que você está? Aonde você mora? A gente pode se encontrar Cê top lá na praça hoje Para a gente se beijar E no cair da noite Eu te levo pra casa Peço para os seus pais Pra ser minha namorada Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinho Bem agarradinho Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinho E viver juntinho E viver juntinho Bem agarradinho E no cair da noite Eu te levo pra casa Peço para os seus pais Pra ser minha namorada Anel de compromisso Aliança no dedinho Aliança no dedinho E viver juntinho Bem agarradinho Anel de compromisso Anel de compromisso Aliança no dedinho E viver juntinho Bem agarradinho Bem agarradinho Falando de amor Falando de amor Volume 3 Na minha fazenda Eu acordo cedinho Bem de manhã Já tomo um cafezinho Mas o pensamento Vive na cidade Junto com a morena Dona da minha saudade Encontro no campo A minha felicidade Mas sem ela Que parece estar Pela metade Já me decidi Tô indo te buscar Deixo a fazenda Se você me aceitar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar Coração te escolheu Meu amor é só seu Vou aí te buscar E eu nasci pra te amar E eu nasci pra te amar Bem de manhã Bem de manhã Bem de manhã Já tomo um cafezinho Mas o pensamento Vivo na cidade Junto com a morena Dona da minha saudade Encontro no campo A minha felicidade Mas sem ela Que parece estar Pela metade Já me decidi Já me decidi Que significa Eu nasci pra te amar Digo Já me decidi Eu nasci pra te amar E eu nasci pra te amar Jonas Lima, o garoto do forró Desacreditar e ter fé Muitas batalhas irá travar Vencer até si mesmo Pros seus sonhos conquistar Vença seus medos Para Deus, assuma pelo Pegue o microfone e vai cantar Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca entendeu Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus E essa canção abençoada É do meu parceiro Fernandinho Obrigado meu brother Nunca foi sorte Sempre foi Deus No começo Irão te menosprezar Da sua cara Irão esnobar Tenta fazer você desistir O que o melhor que fazem É não deixar o outro sorrir Do teu banquete Querem participar Do teu xandom Querem tomar Mas a tempestade que pegou Ninguém quer pegar Ninguém quer pegar Mas a tempestade que pegou Ninguém quer pegar Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca entendeu Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Que nunca foi sorte Foi sempre Deus Mas lá na frente Verão o teu brilho E vão perguntar Como aconteceu Uns falarão Que foi sorte Mas eu digo que foi Sempre Deus Mas eu digo que foi Lute pelos sonhos seus Não dê ouvidos a quem nunca entendeu Que nunca foi sorte 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 E sempre Deus Que nunca foi sorte 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 Que nunca foi builder Fique Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.